Comecei fazendo esse formato em um pedaço de papel alumínio. Depois estiquei a minha massa e envolvi o papel. Eu estou usando a massa de porcelana fria. Fui alisando até ficar assim. Depois achatei outro pedaço de massa e cortei a parte do rosto dele. Alisei as bordas e com um pouco de água colei na outra peça. Depois que secou eu pintei tudo. Usei tinta acrílica e tinta guache. Desenhei o rosto com lápis e pintei os detalhes. Usei a parte de trás de um pincel e palito de dente. Eu usei essa referência. Então para proteger a pintura eu passei verniz fosco. E deixei secar. E está pronto. E aí Se inscreva no canal.